O novo mapa e a nova atualização do Projeto Playtime. Então, se lide só, o Projeto Playtime atualizou hoje aí e veio algumas coisas novas, beleza? Uma das primeiras coisas que foi adicionado foi as skins de Natal. A gente já tinha vazado aí alguns arquivos secretos do jogo aí, onde já tinha mostrado essas skins, beleza? Então, as skins de Natal foram adicionadas hoje. Uma das skins melhorou a textura do jogo, porque tem alguns bugs gráficos aí que tava tendo quando você entrar no jogo. O jogo ficava piscando, algumas coisas assim. Pois é, as texturas do jogo foram corrigidas e esses bugs aí não é pra ter mais, certo? Além disso, como eu falei, foram melhoradas as texturas e também teve otimização gráfica. Teve alguns computadores aí que não estavam rodando o Projeto Playtime, agora com essa nova atualização aí pode ser que rode. Então, além dessas atualizações aí, veio também a correção do problema de conexão. Alguns jogadores falaram que quando ia começar a partida, muitas vezes o boneco não aparecia. E também, quando você clicava lá na partida, você nem sequer entrava, beleza? Então, esses bugs aí, até então, na nota de atualização, eles falaram que corrigiram, certo? Então, além disso aí da nova atualização, também vazou algumas imagens do novo mapa do Projeto Playtime, beleza? Essas imagens aqui foram tiradas lá de uma pasta secreta, daquela mesma pasta lá que vazou as skins antes do lançamento do Projeto Playtime oficial. Então, se liga só, a primeira imagem que a gente tem é essa daqui, velho. Isso daqui é alguma parte da fábrica lá, né? Se prestar atenção aqui, ó, tem alguns paletes ali. Tem também, velho, isso daqui, se liga só nessa segunda imagem que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo isso aqui do lado esquerdo aqui, ó? Se liga só o que que tem aqui nessa imagem aqui, ó. Se vocês prestar atenção, tá vendo? É como se fosse um caldeirão aqui, ó, de lava, velho. Será que na fábrica do Projeto Playtime, será que é fabricado os animatrões com aquelas roupas ali dos personagens? O que que vocês acham? Comenta a teoria aí. O que que vocês acham? Comenta a teoria aí. E também tem essa última aqui, ó, que é cheio de encanação. Então, isso aí, essa foi o resumo da nova atualização e o novo mato Projeto Playtime. Vocês comentam aí uma teoria com esse novo mapa aqui. É nóis e fui. Valeu!